Música 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 É tempo de guerra Música Esse é o Wario 1986 Música 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 Vamos jogar esse jogo então Vamos matar esses monstros Música Alien o oitavo passageiro Olha ali fogo no Alien Ai 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 Tanto Alien Música 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 Olha ali o ovo do Alien Música 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 Vamos lá, para quem não lança chamas! Que nojo ali atrás, azul o que será? Chegamos! E agora é para frente! Ai, 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 o chefão! Ah, me matou o chefão! O negócio é que está na frente dele! Que chefão mais feio, meu deus! O que você está bem na cabecinha dele? Que chico! Ele vai ter um estareal, meu deus! O que é o cheiro? Ah! Só que era essa! O game, que era essa! Vamos lá, que tem muito tis fichas! Corra! Fugou fogo O que foi isso? Cadê minha arma? Joguinho do Alien, oitavo passageiro 1986 Alien Bicho muito feio Pegou a guriazinha Um homem morcego Passou voando e pegou a guriazinha Um homem morre Agora estou embaixo de um esgoto Sei lá Queria saber qual é o botão que pula Ah não, tem pulo Ah, não posso ficar cansado nos vapores Não posso ficar cansado nos vapores Tá bem, bicho! O que será aquilo ali? Meu Deus quanto bicho! Morri! Comida! Ai ai, vamos subir de elevador agora. Descer, quer dizer. Descendo... Sinistro! Ainda bem que eu tenho fichinhas. Morre, bicho! Morre, bicho! Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá para o próximo. Sinto! Que bichinho mais irritante. Esse bichinho verde ali. Vem, 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 vem! Vem então! Vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Morri. Morri. Vamos matar, vamos matar tudo. Vamos explodir. Vamos explodir o míssel. Agora sim, agora sim. Vem então. O que é isso? Deve ter de varjinha. Ô bicho, vai que eu vou atirar com você. Que bom, Léo. Que bom, Léo Jones. Toma no rabo. Vem bicho desgraçado, vou te matar. Morri. Vamos de novo, vamos de novo, mais uma. A bola maluca. Olha a bola, é o chefão. Estamos perto. Ah não, continuo. Vamos matar esse bicho. Fogou fogo. Meu deus, cobrinha de um homem. Vamos matar todo mundo. Olha o chão. Olha o vento. Olha o chão. Vamos matar todo mundo. Que mago. Que mago. Que isso. Vamos lançar por dentro da água. Super bomba, super bomba! Escorrendo, esconda super bomba! Escorrendo, esconda super bomba, super bomba! Escorrendo, esconda super bomba! Escorrendo, esconda super bomba! Escorrendo, esconda super bomba! Merda! Opa! Espera aí, bicho! O que é isso? As carinhas por lado! As carinhas por lado! As carinhas por lado! O que é isso? Que ovo mais feio! Lá o cima! Lá o cima! Lá o cima! Eu tô com energia! Vamo lá! Vamo lá! Escuridão! Ia vai ser o chefão! Tira sequência! Que que tem lá, vamos fazer um beijo? Tira sequência lá! Não é verdadeirá o cheiro do bolt! Vamo lá no escarinho, como é que ele comecele! Vamo lá! Não vou lá! Mais uma ficha Continua Tô matando os monstros do alien Agora é o chefão Não morre nunca esse chefão Só fica tocando ovo de alien em mim Ainda bem que eu tenho fichas infinitas Agora sim Tchau As pessoas que inventavam esse jogo tinham muita criatividade É só fazer um monte de monstros Ficar voando e vindo Achei a criancinha com ursinha Achei a cruzinha Que isso? Vamos lá Vamos lá Vamos seguindo Achei que isso Geleia dos casfantasas Meu Deus Meu Deus o alien Não sabia que tinha tanto alien Achava que matava um e acabou Eu achava que era só um alien Agora no mapa nenhum aparece mais um monte Achei 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 Acabei com ele E ai? Onde é que eu vou? Achei Vamos fazer essa escada E agora com essa escada eu vou para... Mais vida 16 minutos Achei 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 Bravo яют Achei Me O que é? O que é Eu queimei no vapor Sabe o que o cavalinho vai achar? E mais um pouquinho e deu Tenemos um bombinho para levantar Tem um bombinho para capacitar Tem uma choque ali. Só correndo. Agora! Estão com arma laser! As a poca. A gente está postura a querida. Não dá! A esposa. A esposa. A esposa. Vem lá. Vamos lá. Meu zumbi, meu tio! Que zumbi! Ah, minha merda! Ah, agora é sensão que é foda! É, eu estou com a fuga de vocês! Esses cartinhas... Ah, minha merda! Mais uma! Última chance! Eu estou com o meu céu que o bicho cresce! Eu estou com o meu céu que o bicho cresce! Eu estou com isso! Se eu der seu chefão, ele escolhe o acerto nele.. Que ele não morte! Eu morri, eu! Ah, tá aqui, enfim. Lombas! Comigo! Uh, bicho, sobe aí debaixo de mim. Meu Deus que isso, os bichos por baixo. Na escadinha eu vou subir. Não é bom jogar um joguinho de plataforma, né? Desenquanto. Não, 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 não. Não, não. Eu morri, 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 morri. Game Over... Game Over... Acabou! Era isso, por hoje é só Não vou mais jogar esse jogo, nunca mais Não vou assim Há muito tempo eu jogo demais Não vou mais jogar esse jogo